Olá! Olá! O que é que é isso, rapaz? Estamos na semana da Páscoa. Páscoa? Não será o vinho de Páscoa aqui. Quem que trouxe, hein? Quem será, hein? Acho que foi o coelhinho. Olha o dentuço! O dentuço que trouxe! Olha! Ah, o coelhinho! Vou comer o vinho do coelhinho. É isso aí! Boa! Novo Floresta deseja a todos um feliz Natal, quer dizer, uma feliz Páscoa. Deixa eu pegar um também. Não faça aquela pergunta indiscreta, o que é que significa Páscoa. Claro, claro que não. Aliás, hoje é dia de malhar o Kleina, né? Pois é!